Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a pergunta de hoje do nosso quiz é Qual foi o grande diretor de Hollywood que dirigiu o filme Titanic lançado no ano de 1997? Opção A, James Cameron Opção B, Quentin Tarantino Opção C, Tim Burton Tempo Acertou quem escolheu a opção A, James Cameron James foi responsável por outros grandes dois sucessos Avatar e o Exterminador do Futuro Bom galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima